Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui, e na aula de hoje eu vou falar pra você sobre 5 formas de vender como afiliado sem precisar investir dinheiro, sem precisar gastar dinheiro. Se você acompanha aqui o nosso canal do Youtube, você sabe que algumas dessas formas que eu vou comentar hoje, é claro que eu já comentei em outros vídeos, porém a intenção do vídeo de hoje é eu te falar essas formas, essas 5 formas que você vai conseguir vender sem precisar investir dinheiro, e mostrar exemplos de pessoas e de alunos lá do treinamento Fórmula Negócio Online, que estão utilizando essas formas e estão vendendo, que estão funcionando, que eu vou te mostrar os exemplos hoje aqui, exemplos práticos, são exemplos do que está funcionando, tá bom? São de alunos e de outras pessoas que estão aplicando essas técnicas aí. Se você está sério nesse negócio de criar o seu próprio negócio online, eu recomendo que você clique aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link do meu treinamento, que é o formulanegocioonline.com, lá eu ensino passo a passo, em mais de 250 aulas, como que você cria o seu negócio online a partir do zero, mesmo que você for um total iniciante, é passo a passo mesmo a partir do zero, desde o básico até as partes mais avançadas, formulanegocioonline.com, se você quer realmente ter o seu próprio negócio online, trabalhar em casa ou da onde você quiser, ter isso como sua fonte de renda, melhorar aí o seu estilo de vida, recomendo que você conheça o formulanegocioonline.com. Se você quiser também ter esse negócio como uma renda extra, continuar no seu trabalho, também é possível, você que decide, a gente tem esse potencial de poder ter essa escolha, então vou deixar aqui embaixo do vídeo o link, tá bom? formulanegocioonline.com. Bom, vamos falar então dessas 5 formas, é claro que algumas eu já comentei aqui no canal, mas como eu disse, minha intenção é mostrar exemplos práticos pra você ver o que está funcionando. Além dessas 5 formas, eu vou te dar ainda no final, mais 3 estratégias extras pra melhorar o desempenho de cada uma dessas formas que eu vou te mostrar hoje. As 3 primeiras são bem simples, que eu vou te mostrar aqui, você pode começar realmente a ter resultados bem rápidos, e as últimas duas é um pouquinho mais complexas, não seja difícil, mas exige um pouco mais de dedicação, tudo bem? Vamos lá então, vou mostrando aqui na tela do slide, depois eu passo lá pra tela pra mostrar na prática como que está funcionando, beleza? A primeira forma então, é a forma que você vai utilizar o seu perfil do Facebook. Facebook hoje, ele tem várias formas que ele nos ajuda a vender, então pro afiliado iniciante que ele está começando, utilizar o perfil, sim, funciona sim, tá? Antes que alguém fale que, nossa, meu perfil é uma coisa mais amadora, não, funciona, dá certo sim, e eu tenho afiliados, tenho alunos que fazem bastante venda usando o perfil do Facebook. Então, quais são as dicas que eu dou pra você utilizar o seu perfil? Já vou mostrar na prática, tá? Mas quais são as dicas que eu te dou? Ter um perfil profissional, fazer amigos de acordo com o assunto que você vai divulgar, conteúdo de acordo com o assunto que você vai divulgar, posts com gatilhos mentais, fazer contato inbox, e depois algumas dicas pra crescer o seu perfil. Bom, e quem tem um perfil profissional? É você criar um perfil lá, e nesse perfil você não vai colocar foto de você tomando cerveja na praia, você vai colocar foto apenas assim que tenha relação com o seu conteúdo que você quer divulgar os seus produtos. Então, você não vai colocar assim foto, se você tá com perfil pra divulgar produtos de marketing digital, de negócios, de criação de renda, você não vai colocar foto lá de você fazendo festa de sunga na praia, sei lá, não que as pessoas não façam isso, porque as pessoas fazem, mas não combina, entende? Então, manter o perfil profissional, esse perfil não precisa ser o seu perfil pessoal, pode ser um outro perfil, você pode criar um perfil novo só pra trabalhar com a divulgação dos seus produtos, então, mas assim, pode ter a sua foto, tudo como você, o seu nome, tudo bonitinho, mas pode ser um segundo perfil que não tem problema nenhum, tá? Aí você vai ter que fazer amigos de acordo com o assunto que você quer divulgar, como que você faz isso? Você vai ter que abrir, vai pro Facebook, você vai criar esse perfil novo com a sua foto e tal, e você vai procurar por grupos, por páginas no Facebook desse assunto, ah, você criou um perfil pra divulgar produtos de emagrecimento, beleza? Então você vai procurar por grupos, por páginas de emagrecimento, e você vai ver as pessoas que interagem nessas páginas, nesses grupos, lá nos comentários, quem curte, quem compartilha post de emagrecimento nessas páginas, nesses grupos, e você pede amizade com essas pessoas, com isso você vai formar um grupo de pessoas no seu perfil que tenham interesse nesse assunto, que são as pessoas que você quer atingir, você pode fazer isso bastante até o seu perfil ter 5 mil amigos aí mais ou menos, tá? Conteúdo de acordo com o assunto no seu perfil, seus posts que você vai fazer no seu perfil, é legal que você poste conteúdo que tenha um acordo com o assunto que você está promovendo, se no caso é um perfil que você quer divulgar produtos de emagrecimento, você começa a postar ali artigos sobre emagrecimento, imagens de motivação pra quem quer ir na academia, pequenas receitas de alimentação que não engorda, esse tipo de coisa, e uma dica extra que eu te dou, se você já conhece um pouquinho aí de Hotmart, de Monetize, de Eduzz, se não conhece aqui no nosso canal tem vídeos que eu explico como que usa essas plataformas pra você pegar os seus links de afiliado, ou se você é aluno do Fórmula também você sabe, lá tem links alternativos, é uma coisa que a gente chama de dentro da plataforma, e lá vários produtores tem links de conteúdos gratuitos, e você pode postar esses conteúdos no seu mural do seu Facebook, e aí a pessoa se por acaso algum amigo seu clicar pra ler um conteúdo gratuito desses links que você pegou lá nas plataformas, e ela lê aquele conteúdo, e lá dentro ela gostar do assunto e acabar clicando em algum link pra comprar o produto, você ainda ganha a comissão, então é uma forma de você povoar o seu perfil, e ainda assim ter chances de ganhar a comissão. Fazer posts com gatilhos mentais, já vou mostrar ali na prática, depois que você postar os conteúdos na sua linha de tempo, as pessoas que se mostrarem interessadas, você pode entrar em contato inbox com elas pra aí então oferecer um produto, tá bom? E aí dicas pra crescer o seu perfil é, primeira coisa, é encontrar páginas e grupos e pedir amizade pra quem interage, foi o que eu falei aqui no início né, você vai procurar páginas e grupos do interesse do assunto que você quer divulgar, e pede amizade pra quem está comentando, curtindo, compartilhando as postagens daquele tipo de conteúdo. E depois você pode, além de você fazer isso com um perfil, por exemplo, você criar um perfil pra divulgar produtos de ganhar dinheiro online, você pode criar um segundo perfil pra divulgar produtos de emagrecimento, de culinária, de qualquer outro assunto, beleza? Artesanato, sei lá, então é as dicas, tá? Como é que você faz? Vamos olhar ali na prática então, peguei aqui uma postagem do Everton, que é aluno lá do Fórmula e tal, ele utiliza essa técnica de perfil, e olha o que ele fez aqui, o que é uma postagem com gatilhos mentais? Basicamente nessa aqui, eu vou deixar abaixo do vídeo aqui um link de um conteúdo sobre gatilho mental, mas aqui ele deixou com curiosidade, quer fazer essa primeira venda no Facebook sem investir nenhum centavo? Digite eu quero mais bônus, então ele falou assim, nossa como assim fazer venda sem investir nenhum centavo? Quem tá nesse assunto de ganhar dinheiro? Gostaria de saber isso aqui, então ele pediu, digite eu quero aqui nos comentários, ainda falou que vai ter um bônus, então isso é os gatilhos mentais, é curiosidade, o que será que tem aí né? Então aqui eu falei com ele antes de te mostrar isso aqui, ele falou que essa postagem aqui deu bastante resultado pra ele, dá pra você ver que isso aqui tá funcionando, então ele postou isso no perfil dele e as pessoas começaram ali em baixo, deu 41 comentários, eu quero, eu quero, eu quero, e aí ele respondeu aqui ó, te mandei inbox ó, então o que ele faz? Ele responde cada uma das pessoas que comentaram aqui, marca a pessoa pra pessoa ver aquela notificação que a pessoa foi marcada, e ele manda uma mensagem em inbox, ele vai lá na, ele clica no nome da pessoa, ele vai lá em mensagem e manda uma mensagem, olha aquilo que eu te falei é sobre o treinamento que ensina como que você usa o seu Facebook de forma orgânica, sem precisar investir, e você consegue vender, eu mesmo estou fazendo vendas dessa forma, e estou ganhando bastante dinheiro, e se você clicar no link abaixo e comprar pelo meu link de afiliado, eu ainda te dou uma consultoria de meia hora pra te ajudar a aplicar isso no seu negócio, então isso foi exatamente o que ele fez aqui, não, essa parte de consultoria de meia hora foi só um exemplo né, mas foi exatamente isso que ele fez aqui e teve ótimos resultados aqui no perfil dele, tá certo? Agora sobre grupos né, então vai seguir o mesmo assunto né, tem um perfil profissional de acordo com o assunto que você trabalha, buscar grupos do assunto que você quer divulgar produtos, postar imagens ou vídeos chamativos sem link, e depois que o dono do grupo aprovar você edita, aí coloca ali, acompanha os comentários e faz contato em inbox, então olha só, vamos ver aqui um exemplo, eu tenho aqui um grupo ó, peguei aqui de um grupo de emagrecimento, eu sei quem é o dono do grupo, sei quem é a pessoa que postou aqui, então de novo eu sei que isso aqui deu resultado, então por isso que eu to te mostrando, bom, esse Leleu aqui ó, que que é? Botou a foto pra uma mulher ali, entrou num grupo e fez uma postagem aqui ó, doutor Rodolfo revela emagrecer 5 a 10 quilos e tal, e aqui ta o link de afiliado, e aqui é um vídeo, esse vídeo aqui não é dele, esse aqui é um vídeo que ele pegou de uma outra página e republicou aqui no grupo, ele fez uma chamada pra ação ó, botou o link de afiliado, pra receber mais dicas basta compartilhar e comentar, aí com isso ó, muitas pessoas que viram isso aqui dentro de um grupo, clicaram aqui e acabaram comprando esse produto que ele ta divulgando, e outras compartilharam e comentaram, olha o que aconteceu aqui em baixo, já teve 21 comentários e já teve 151 compartilhamentos e já teve 350 quase interações aqui ó, então esse é um post que ele ta bombando assim mesmo, ele vai continuar crescendo e com certeza por um bom tempo ele vai continuar fazendo vendas apenas com esse post aqui em um grupo, acompanhar os comentários e chamar inbox, então o que que seria isso? Acompanhar os comentários é vir aqui nos comentários, provavelmente aqui não teve tempo ainda, mas é vir aqui nos comentários e responder as pessoas, se precisa de alguma dúvida, se quer alguma ajuda, e chamar cada uma delas também no inbox, clicar, pedir amizade e chamar no inbox e mandar aquela mesma mensagem que eu te comentei aqui antes, que tem um curso, que ensina e tal, e motivar a pessoa a comprar. A mesma coisa tudo pra quem comentou, a mesma coisa pra quem compartilhou, porque se você clicar em cima aqui ó, ele mostra né, quem compartilhou, então é possível você entrar em contato com essas pessoas, e a mesma coisa também aqui nas interações, se você clicar ele também mostra quem fez interações, você consegue entrar em contato com as pessoas, ta certo? Então basicamente é assim que você usa o seu grupo pra fazer vendas e funciona muito bem. Pra crescer, quanto maior o número de grupos que você postar, melhor, e se você criar outros perfis, você pode repostar outros conteúdos no mesmo grupo, então aqui o Lê Léo postou isso aqui, mas se ele tiver mais três perfis, ele pode postar outras coisas aqui dentro desse mesmo grupo, e aumentar assim o número de pessoas que ele alcança. E também criar o seu próprio grupo ou grupos, então você pode criar um grupo seu, aonde as pessoas vão participar, e ali dentro você pode postar aquilo que você quiser, e pode né, fazer um monte de interação a mais, então utilizar grupos também é ótimo, basicamente é só isso que se faz. Tem um perfil profissional também, pra não misturar o seu perfil pessoal né, buscar grupos, pedir pra participar, postar alguma coisa, eu recomendo que você poste sem link de afiliado, você faz a postagem sem o link de afiliado, e aí por que? Porque o dono do grupo tem que aprovar a sua publicação, aí depois que o dono do grupo aprovar, você vai lá em cima, vai clicar aqui, vai ter um botãozinho assim, se foi você que postou né, editar, aí você edita a postagem e coloca o seu link de afiliado, e aí faz o acompanhamento pra efetuar vendas. Uma terceira forma ainda usando Facebook é a utilização de páginas, ao contrário do que muita gente fala que página não funciona, funciona sim, dá um ótimo resultado. Primeira coisa que você tem que ter, é ter uma página no Facebook do assunto que você quer promover produtos, e você tem que crescer a sua página. Uma página no Facebook, ela cresce de algumas formas, a primeira delas é fazer um anúncio, então você posta coisas na sua página e você faz anúncio pra impulsionar aquelas publicações, assim ela cresce, porém estamos falando aqui nesse vídeo de formas gratuitas, então vamos falar de anúncio agora. Então basicamente quando você começa a postar coisas na sua página, organicamente ela vai crescer, Facebook vai mostrar pra uma pessoa, aquela pessoa vai curtir, vai compartilhar, ela vai crescer organicamente, devagarzinho, mas ela cresce né. Porém o que você pode fazer é nas postagens sempre pedir pras pessoas compartilhar, marcar e comentar alguém, e aí você consegue fazer com que aquela postagem ela cresça mais rápido quando as pessoas marcam, compartilham ou comentam, e aí sua página cresce mais rápido. E o que você pode fazer também, é usar a mesma técnica de postar, assim um vídeo, um negócio em grupos, você postar, você compartilhar as suas postagens da sua página em grupos, e aí as pessoas dos grupos de interesse vão acabar curtindo. Eu tenho um exemplo aqui de uma outra página de emagrecimento, que pode pegar as postagens da página e vir aqui nos grupos e repostar em grupos, e as pessoas dos grupos vão acabar compartilhando e crescendo a sua página, então a primeira coisa tem que ter uma página com o público né. Depois, quando você tem a sua página com o público, você vai ter a sua própria audiência, a página vai ter a sua audiência, como exemplo aqui da próxima que eu vou te mostrar, tem centenas de milhares de pessoas que curtiram aquela página, quando ele posta alguma coisa, aquele monte de gente, não são todos é claro, vão ver a postagem. E aí, fazer postagens com links na legenda, link no comentário, acompanhar os comentários, e fazer contato inbox, as mesmas formas que eu te mostrei antes né. Pra crescer a sua página, você utiliza as dicas do ponto 1, que foi aqui né, crescer organicamente, fazer postagens sempre com pedido pra compartilhar, pra marcar, pra comentar, compartilhar suas próprias postagens em grupos, e também tirar dúvidas via chat, eu tenho uma afiliada que faz isso, ela tem uma página no Facebook, ela publica lá conteúdos de blog, publica fotos, publica um monte de coisa, e as pessoas vão na página dela perguntando dúvidas, lá nas mensagens, e aí ela entra em contato nas mensagens, e responde as pessoas ali e converte bastante vendas assim, nas mensagens aqui da página. Então aqui eu tenho um exemplo de uma página, eu vou te mostrar aqui ó, essa página aqui é uma página sobre artesanato, não sei quem é o dono, mas como eu peguei público lá no Facebook, então eu to te mostrando aqui tá, ela botou aqui ó, a dica de hoje é pra você deseja ganhar 2 a 6 mil reais por mês criando flores em EVA sem frisadores em casa, e aqui tá o link de afiliado da Eduz, isso aqui nem mascarou o link, não fez nada, colocou direto o link da Eduz, se clicar, isso aqui é um link de afiliado, as pessoas vão acabar comprando e ela ganha comissão, é bem simples de fazer, então olha só, já aqui deu 35 compartilhamentos, já teve 350 interações, já teve 14 comentários, então bastante gente interessada sabe, que comentou isso aqui, essa postagem que é uma postagem exatamente pra vender como afiliado, logicamente que essa página não é só feito isso, tem vários conteúdos gratuitos pra pessoas olharem, mas assim funciona, então o que você pode fazer aqui ainda pra melhorar isso aqui, além de fazer isso aqui, seria responder aqui todos os comentários, entrar em contato com as pessoas, conversar com elas em box, você ia começar a ver mais resultados daí, e aí eu falo, sempre falo que as pessoas me falam assim, Alex, mas você fala em entrar em contato, entrar em contato com o Whatsapp, não sei o que e tal, mas isso é muito cansativo, pois é, mas eu tenho afiliados hoje dos meus produtos, e tem um produto meu que paga R$276 de comissão pro afiliado, que eles fazem assim, eles tem esse contato com as pessoas mais próximas, com o Whatsapp, com o inbox e tal, e você pensa comigo, seu afiliado vai me dizer, mas é muito cansativo ficar entrando em contato e tal, realmente é, tem várias formas de você vender sem precisar fazer isso, essa parte que eu sempre falo aqui, de entrar em contato, de passar o seu Whatsapp, isso é uma técnica que você pode usar, mas tem centenas de outras que você não precisa, nem aparecer, nem entrar em contato, nem nada, mas quando você faz isso, pensa comigo, se você é afiliado de um dos meus produtos, por exemplo, que paga R$276 de comissão, se você fizer duas vendas por dia, entrando em contato com as pessoas, você vai ganhar mais de R$500 por dia, aí não é legal, não é bacana, não é mais cansativo né, é bem tranquilo de ser trabalhado aí, então exatamente assim que eu gosto de explicar. Bom, essas três primeiras formas foi usando o Facebook né, foi perfil, foi grupos e foi páginas, o Facebook ajuda demais, é claro que você pode usar essas três formas junto e você já vai ter aí um bom retorno, eu tenho afiliados, inclusive aqui no canal tem uma conversa, uma entrevista com o Cesar que ele utilizava só o Facebook pra vender, hoje ele já evoluiu bastante né, mas quando a gente fez a entrevista ele usava só o Facebook pra vender e utilizava essas técnicas aí, funciona muito bem, essas três que eu te mostrei aqui, perfil, grupos e páginas são exemplos que estão dando resultado tá, por isso que eu te mostrei ali exemplos que estão funcionando, beleza? Vamos agora pra algumas formas mais avançadas um pouco, a próxima é o Youtube, por que eu vou falar de novo de Youtube aqui, porque eu já comentei outros dias né, porque eu vou te mostrar exemplos ali que estão funcionando, então vamos lá, o Youtube, o que você faz no Youtube? Basicamente você vai criar conteúdo lá dentro, pra que? Pode ser dicas pra sua audiência com chamada pra ação, pode ser vídeo sobre o produto, falando de um produto ou dando o seu depoimento, e aí você faz a chamada pra ação no início, você comenta sobre o produto no meio do vídeo e você faz uma chamada pra ação de novo no final, por que isso? Porque muitas pessoas, por que fazer uma chamada pra ação no início e falar as vezes do produto no meio do vídeo? Porque poucas pessoas chegam no final dos vídeos, então deixar pra fazer a chamada pra ação sempre só no final é um erro, eu parei de fazer esses meus vídeos hoje, eu sempre faço uma chamada pra ação no início e aí continuo o vídeo, no meio do vídeo eu falo sobre o meu produto e no final eu faço uma chamada pra ação de novo, por que? Porque eu sei que são poucas pessoas que chegam até o final, então é legal você falar no início também, eu já vou te mostrar exemplos ali tá? Links na descrição, no cartão, tela final, comentários, CTA e canal, que é onde as pessoas vão clicar pra realmente comprar o seu produto. E pra crescer o seu canal do Youtube, é ter um canal ativo e com consistência, postar um vídeo hoje e outro daqui a 6 meses, então é postar frequentemente, mesmo que seja um por semana, um a cada 15 dias, mas que seja com uma frequência. Pesquisar assuntos quentes e criar os seus vídeos com esses assuntos quentes, como que você pesquisa isso? Você pode ir em outros canais, em blogs e ver assuntos que estão tendo bastante resultado e criar vídeos sobre esse assunto, não é copiar, é criar sobre o assunto. Se você tá no nicho de emagrecimento e você viu que tem um canal lá que criou um vídeo sobre como fazer a dieta dos pontos e tá um vídeo assim que tá bombando, você pode fazer um vídeo sobre dieta dos pontos também, não é copiar o conteúdo do outro vídeo, mas é pegar a ideia. E interagir com a sua audiência, isso é muito importante, eu já vou te mostrar aqui exemplos, tá bom? Bom, vamos falar aqui de canal ó. Primeiro exemplo que eu vou te dar, é o exemplo aqui da Mafalda, olha só, ela tá fazendo um trabalho assim excelente aqui no Youtube, então eu resolvi te mostrar esse vídeo aqui dela. Ela fez um vídeo falando do Fórmula Negócio Online, que é o nosso treinamento aqui. Ela confia tanto no Fórmula, que ela fez um vídeo falando do potencial, falando como que ajudou ela, como que ela tá faturando hoje, ela já tá faturando alto hoje pela internet, utilizando as técnicas, outros cursos também que ela fez, mas utilizando aqui as técnicas das técnicas e tal, e ela fala do Fórmula, ela mostra alguns conteúdos que ela fez, ela mostra como ela tá ganhando dinheiro, ela fala o que ela tá fazendo, como ela tá ganhando dinheiro, e ela fala no final assim ó, eu aprendi tudo isso no Fórmula, e aqui embaixo tá o link pra você clicar, e realmente tá o link aqui na descrição, pra clicar, a pessoa clicar, ela ganha uma comissão fazendo isso daí. Um tipo de vídeo assim muito bom, ela fala sobre o Fórmula, fala o que ela tá fazendo, como que ela tá ganhando dinheiro, no final recomenda pras pessoas comprarem. Bem simples, pode ver que ela nem aparece aqui nesse vídeo, é um vídeo que ela gravou a tela do computador, então ela não tá aparecendo aqui nesse vídeo, caso você tenha vergonha de aparecer, tá aí uma dica. Aqui tem o vídeo da Luana, também tá fazendo um trabalho assim excelente, um vídeo de muita qualidade sabe, e aqui ela fez um vídeo assim ó, desse estilo que eu te falei aqui, que são dicas pra sua audiência com a chamada de atração, então aqui ela tá dando cinco verdades doidas sobre empreendedor em casa. Então são dicas, falando sobre verdades de quem trabalha em casa, é o público que ela quer atingir, pessoas que querem trabalhar em casa, ela tá falando de uma forma assim bem escontraída, algumas coisas sobre trabalhar em casa. E aí chega no final aqui do vídeo, não vou tocar agora pra economizar um pouquinho de tempo, mas chega no final aqui do vídeo ó, aqui tá o Fórmula Negócio Online, ela já botou o link ali. No meio do vídeo também ela fala que se a pessoa quiser comprar o Fórmula pelo link dela, ela vai dar alguns bônus extras pra quem comprar, e aqui tá o link do Fórmula pra quem clicar, ela ganha comissão. E assim, ontem mesmo, eu posso falar isso, ela não vai ficar brava comigo, mas ontem a noite caíram duas vendas dela, a noite, isso foi depois das oito da noite, caíram duas vendas dela do Fórmula através dos vídeos que ela fez aqui. Então só ontem a noite já teve duas vendas com comissões bem altas aí, tá certo? Bom, aqui um outro exemplo, também é dela, esse aqui é meio que um, quase que eu te mostrei aqui, que eu te falei aqui, dando seu depoimento, ela fala que ela tá conseguindo ganhar 500 reais por dia na média, tá aí o print da tela do Hotmart dela, e ela fala como que ela tá fazendo isso, ela fala o que ela tá fazendo e ela aprendeu com o produto, que no caso ela tá divulgando aqui o Fórmula também. Então pode ver que esse vídeo aqui já teve mais de 12 mil acessos, ela fez muita venda com esse vídeo aqui. Bom, aqui daí eu falei assim, pra você chamar pra ação no início, falar no meio e chamar pra ação no final. Então o que acontece? Vou falar aqui do meu vídeo, mas tem vários exemplos né. No início eu falo sobre, eu inicio o vídeo, eu falo pra pessoa clicar pra conhecer o Fórmula e tal, daí eu dou o conteúdo aqui no meio do vídeo, às vezes eu falo pra pessoa aprender mais avançado é lá no Fórmula, e no final eu falo pra pessoa clicar abaixo aqui e conhecer. Então é basicamente isso que eu faço. Os links ó, descrição, cartão, tela final, comentário, CTA e canal, é basicamente aqui ó. É onde você vai deixar os seus links pra pessoa clicar e conhecer o produto que você tá divulgando. No caso aqui ó, cartão é aqui, então a pessoa pode clicar. Em vários momentos do vídeo, essa telinha aqui abre e aparece as coisas aqui pras pessoas, ela pode clicar e ir pro meu site e acabar comprando o produto. Também deixo o link aqui na descrição do vídeo sempre, pode ver que na minha descrição tem os meus links que eu promovo ali. Também sempre deixo aqui no primeiro comentário ó, esse primeiro comentário aqui ele tá fixado aqui no meu canal, então tá ali os links. Eu também deixo no CTA, nesse vídeo aqui não tem o CTA, mas aqui no outro tem ó. Ah aqui ó, esse aqui é a tela final ó, nos últimos 20 segundos do vídeo, eu deixo aqui ó, um link pra pessoa clicar também e conhecer o produto. E o CTA tá aqui ó, esse botãozinho fica aqui do lado ó, em todo vídeo fica esse botão aqui do lado ó, mesmo aqui no meio do vídeo ó, fica esse botãozinho ali, então o aluno pode clicar pra conhecer o produto, tá? Esse aqui é um outro lugar que você pode deixar o seu link de afiliado. E o link no canal é aqui ó, no banner do meu canal tem um link também aí pra pessoa clicar. Então no Youtube são várias formas de você fazer o usuário clicar e conhecer o seu produto, tá certo? Uma dica que eu te falei ali foi ter um canal ativo e consistente, já falei, pesquisar assuntos quentes, criar seus vídeos, mas aqui interagir com a audiência, isso aqui é muito importante, você, nos seus vídeos ó, você sempre responder os comentários, agradecer, se alguém tiver dúvida vou deixar o seu link e tal, pode ver que a gente sempre responde aqui, todo mundo, todo mundo tá respondido ó, em todos os vídeos, então a gente interage, isso faz o seu canal crescer bastante. Uma outra coisa que você pode fazer é deixar os seus contatos né, mais pessoais também durante o vídeo ó, pode ver que a exemplo aqui da Mafalda ó, ela fez ali a descrição do vídeo e tudo mais, mas ela deixou ali ó, meus contatos ó, blog, contato de e-mail, o Facebook, o Whatsapp ó, deixou ali, e o link do vídeo, então é um contato mais próximo com a audiência, então o Youtube ele ajuda assim, demais a você ter resultado assim, eu tenho muita afiliada que tem muito resultado com o Youtube. Por último, vou falar de blog, por que que eu deixei o blog por último? Eu considero que o blog, ele é uma ferramenta assim, excelente pra quem quer ter um negócio a longo prazo, porém, ele é uma das formas assim, mais demoradinhas pra você ter resultado, o que acontece, o blog ele é muito bom, ele dá muito resultado, uma forma assim de você ter um negócio consistente que vai trabalhar pra você aí mesmo, que você não esteja trabalhando, é muito bom, sabe? É a mesma coisa que o Youtube, só que o Youtube ele é mais rápido pra dar resultado, só que tem um lance de você ter que fazer vídeo né, algumas pessoas não gostam de fazer vídeo. Primeira coisa que você tem que entender sobre um blog, conteúdo que atrai tráfego orgânico, distribuir links em várias posições do seu blog, chamadas pra ação no final dos dois artigos, trabalhar o SEO, vamos olhar ali? Olha só, primeira coisa eu vou te mostrar um blog, um artigo que a gente fez aqui no nosso blog, que tá em construção, a gente tá melhorando ele bastante, mas foi um artigo assim sem pretensão nenhuma, que foi os 7 temas do WordPress focados em conversão. Então aqui eu falo sobre os 7 temas que os usuários aqui queiram fazer um blog bem legal, podem colocar no seu site. Eu falo do tema Épico, eu falo aqui do ConversionWP, eu falo do Cientive e Avante, e eu falo de alguns temas gratuitos. Bom, por incrível que pareça, a gente nem divulgou esse artigo aqui nada, e assim eu já faço bastante vendas aqui de temas, como o Épico, como esse outro aqui, mas eu nunca tinha feito vendas desse tema aqui, e eu só divulguei ele a primeira vez e a única vez foi aqui no artigo. Então a gente publicou esse artigo aqui e saiu vendas desse tema aqui, que veio aqui do outro artigo, então esse artigo aqui já gerou vendas, claro, tem outros aqui, mas eu já fazia venda deles, tá? Mas tô falando aqui desse que eu nunca tinha feito venda desse tema aqui, então a gente fez esse artigo aqui, colocou aqui e já saiu vendas aqui desse tema aqui a partir desse artigo, então minha prova que fazer artigos de blog promovendo produtos funciona, tá? Uma outra ideia é aqui do João Elson, ele tá fazendo um trabalho assim excelente com blog, ele curte SEO, ele trabalha forte nisso, olha só o blog dele. Ele posta muito conteúdo, ele tem conteúdo assim que é conteúdo que vai atrair público, olha o que eu falei aqui, vamos lá. Conteúdo que atrai tráfego orgânico, o que que é isso? Ele fez um artigo aqui, como ser um afiliado profissional, se alguém ir no Google pesquisar como ser um afiliado, é bem provável que encontre esse artigo aqui dele. Quando a pessoa chegar no artigo dele, vai chegar aqui nesse conteúdo e vai ler um excelente conteúdo, um conteúdo bem extenso, só que durante o conteúdo, e olha o que eu falei aqui ó, chamadas pra ação nos artigos, distribuir links durante os conteúdos. Olha só, durante o conteúdo, vamos achar aqui ó, aqui olha só esse aqui ó, se você vai começar agora, o seu ponto de partida é o curso Fórmula Negócio Online, olha só, e aí tá aqui, chamada pra ação pro curso, onde a pessoa pode clicar e conhecer o curso, e aí então fazer a compra ele ganha a comissão, então isso é distribuir links durante o artigo. Depois, e assim, eu to mostrando isso aqui, porque eu sei que dá resultado, porque eu sei que ele vende, tá? Então eu to mostrando porque isso aqui tá funcionando. Outra coisa, aqui tem o e-book, que também pode ver que é o e-book que promove o Fórmula, tá aqui do lado, aqui em cima tem um link que também promove o Fórmula, aqui tem uma captura de e-mail ó, que ele promete alguma coisa e aí a pessoa deixa o e-mail, depois na lista de e-mail ele também promove o produto, tá na lista de e-mail dele, então são várias formas de vender aqui com o blog. Uma outra forma tá aqui ó, vou pegar aqui o exemplo do Viver de Blog, que é do meu amigo Henrique, ele faz um trabalho excelente aqui com o blog dele, e olha só, o blog dele é focado em conteúdo de valor pro usuário, tá? É isso que ele faz, conteúdo de valor pro usuário. As pessoas chegam muito aqui porque pesquisam no Google e encontram o blog dele, e aí tá aqui ó, aqui ele divulga um produto dele ó, como produzir conteúdos memoráveis, tá aqui, a pessoa clica em sim ou não, daí vai lá pro página de vendas, e aqui ele divulga com outro banner flutuante, o tema épico também, e ele faz vendas por aqui, então isso aqui é feito tanto isso aqui, quanto isso aqui, é feito com o plugin HelloBar, isso aqui, e também aparece aqui na tela uma pop-up divulgando também o produto dele. Aqui dentro do nosso site Fórmula Negócio Online, aqui a gente tá fazendo um blog ó, com vários conteúdos, eu tenho aquela barrinha ali em cima, que é feito com aquele HelloBar, no caso aqui eu uso um outro plugin, mas é a mesma coisa com o HelloBar, então se a pessoa clicar aqui é pra minha página de vendas, aqui também é pra minha página de vendas, aqui também tem banners ó, que vão pra minha página de vendas, aqui também, aqui também tem uma chamada pra ação é pra minha página de vendas, quando ele abre qualquer um dos artigos aqui, tá aqui o artigo, começa o vídeo, aqui vai pra minha página de vendas ó, também vai, se eu tentar arrastar o mouse pra sair da tela, olha o que acontece? Aparece a pop-up ó, se ele clicar aqui é pra minha página de vendas, então são várias formas que estão dando resultado aí com o blog. Pra você crescer o seu blog é ser ativo e com consistência, utilizar as redes sociais e interagir com outras formas de captação da audiência, o que que é isso? É você vir aqui ó, por exemplo, o exemplo aqui do Henrique e capturar o e-mail, e aí depois utilizar a lista de e-mail pra divulgar. Também aqui do Joel essa mesma coisa, capturar o e-mail e utilizar aqui o e-mail pra vender depois, o que é ótimo. Agora pra finalizar, o vídeo tá bem longo eu sei, mas eu quero falar de 3 formas extras aí pra você melhorar os seus resultados. Interação com a audiência via WhatsApp eu recomendo, porque eu sei que dá resultado, exemplo que eu dei aqui da Mafalda, da Silvani, que eu falei aqui de outro vídeo, elas utilizam e funcionam muito bem. Chat no blog, olha só, eu cortei e abri aqui pra gente mostrar, então aqui é o blog da Silvani ela também é uma ótima pessoa, ótima afiliada. Bom, começou aqui que ela já capturou o e-mail, já te falei antes, mas aqui ó, ela fez artigos, mesma coisa que eu tô te falando antes, então de novo né, exemplo que tá funcionando, eu sei, que tem os links no menu, tem o link aqui em cima, tem captura de e-mail, tem uma série de coisas. Mas, o que ela tá fazendo é aqui ó, olha só isso aqui ó, por favor digite sua mensagem, ela tá com um chat online aqui no blog dela, e ela acabou de me falar, e assim, não sei se eu posso mostrar, mas eu vou mostrar mesmo assim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pera aí, olha aqui ó, vou mostrar tá, ela não vai ficar brava comigo, mas eu vou mostrar. Oi Alex, bom dia, a gente fala, tá, mas aqui ó, Alex, aquele chat que coloquei no blog, já me rendeu 3 vendas, ela colocou acho que ontem esse chat no blog dela, então exemplo aí ó, coloca aqui, se você falar, ó mandei ali ó, oi Alex, tô gravando um vídeo mostrando seu chat, ó acabou de responder ali ó, foi bem rápido, então pra você ver que tá funcionando, daqui a pouco ela vai responder mais ali. Então o que eu te mostrei nesse vídeo hoje, são dicas que estão funcionando. Agora, uma dica que eu te dou extra, é você ter contato com quem tá ativamente trabalhando pra ter resultados, e isso eu posso te convidar hoje a participar do nosso treinamento que é o Fórmula Negócio Online, que hoje é o top 1 do mercado pra quem quer criar o seu próprio negócio online a partir do zero. E por que que tem a ver participar do Fórmula Negócio Online, que é o meu treinamento hoje, em ter contato ativamente com quem tá trabalhando pra ter ideias? Porque o nosso treinamento do Fórmula Negócio Online, além de ser o top 1 do mercado, o treinamento mais completo que existe, tanto que aí 98% dos afiliados do nicho de ganhar dinheiro online promovem o nosso produto, é porque nós temos um grupo extremamente ativo sobre os alunos, onde cada um lá interage, compartilha coisas que estão fazendo, tudo mais. Então, várias ideias que eu passo aqui nos vídeos, são ideias que alunos lá me dão, que eu compartilho com você aqui nos vídeos do YouTube. Mas, se você participar desse grupo lá, nossa, você vai ter muita ideia, sabe? Muita coisa do que vocês estão fazendo, você pode implementar no seu negócio também. Então, recomendo que você clique embaixo do vídeo, no Fórmula Negócio Online ponto com, e entre no nosso treinamento, porque além do treinamento ser excelente, ter muito conteúdo, você vai ter o contato com centenas de milhares de pessoas que estão lá no nosso grupo, compartilhando ideias, conversando conosco dia a dia, tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, sei que ficou longo, mas aqui tinha muita coisa que eu queria passar pra você hoje, dá um curtir aí no vídeo, deixe seu comentário, e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Pra você isso não é nada, mas pra mim é muita coisa, isso me ajuda demais. Então, faz isso aí. E também, é claro, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, pra não perder mais nenhuma aula completa como essa, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, desculpe ter ficado longo esse vídeo, mas eu realmente não gosto de chegar aqui e jogar um monte de coisa pra você sem fundamento, eu gosto de chegar aqui e mostrar o que realmente está funcionando. Se você quiser dar um passo além, você clica embaixo do vídeo, no link Fórmula Negócio Online ponto com, e lá você vai ter um treinamento completo e mais um grupo de alunos, pra você ter e tirar ideias com todo mundo, tá bom? Espero que você tenha gostado, fique com Deus, abração, tchau, tchau!